Inscreva-se no canal e ative as notificações. Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para o seu celular. Lá você encontra todas as informações do nosso amado e querido Megão. Baixe já no seu celular. Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Aqui é a custódia flamenguista sem papas na língua. Trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado e querido Megão. Hoje dia 26 de julho de 2019. Já pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. E desse lado aqui, senta o dedo nesse like. Lateral esquerdo, Talco. Após ter recebido uma proposta do Sant'Ene, agora aparece outro clube interessado pelo jogador, que é o Besiktar da Turquia. Que acena com a proposta de 1 milhão de euros, cerca de 4 milhões e 200 mil reais, pelos direitos econômicos do jogador. Flamengo ainda espera uma proposta melhor, já que o jogador não se sente confortável com a situação que vive hoje no clube, já que com a chegada do lateral Felipe Luiz, passa a ser, teoricamente, segundo reserva. Reserva, já que o primeiro reserva seria o René. Enfim. Flamengo que, apesar dos burburinhos dizendo que o Flamengo não contratará mais ninguém para suprir as ausências desses jogadores contundidos, apareceu agora uma oportunidade de mercado. Não sou eu que estou dizendo nada, não estou cravando nada. Apenas vou postar o vídeo aí para vocês ouvirem dos lábios do próprio jogador, o interesse do jogador em vir para o Flamengo, o que não é novidade, já que muitos jogadores querem vestir o manto sagrado. Então, no final do vídeo, eu vou estar postando aí o pedido desse grande jogador de seleção brasileira, titularíssimo da seleção, que ainda pretende jogar a próxima Copa do Mundo também, como é desejo do Felipe Luiz. Vocês vão ver dos lábios do próprio jogador. um pedido que ele fez, vamos dizer assim, né? Todo sofá está se oferecendo. Ele não está se oferecendo. Ele simplesmente está falando que está à disposição. Enfim, no final do vídeo eu falo, né? Flamengo que para o jogo diante do Botafogo, né? Tem muitas dúvidas. Provavelmente, irá lançar o time quase todo reserva para não correr riscos para o jogo de quarta-feira diante do Emelec. Flamengo que tenta aí a liberação junto à CBF do jovem, meia atacante, Renier. Jogador esse que há muito tempo a gente vem pedindo, né? Inclusive, o vovô do Flágeral TV fala muito sobre esse jogador, né? O Flágeral TV que cobre muito bem a nossa base, né? Fala tudo sobre a base, nos deixa bastante bem informados, enfim. É um jogador como o Vitor Gabriel também, né? Que há muito citado, enfim. Renier estaria sendo, assim... Poderia ser liberado pela CBF para jogar esse jogo de quarta-feira diante do Emelec, já que a gente está quase sem jogador de meio de campo. A maioria está no departamento médico, né? Restando apenas Gerson e o Ilharão, né? Coeijá que é volante, Pires da Mota que é volante, Coeijá que é segundo volante e o Gerson. Né? Enfim. E o Flamengo aí viria com a jovem promessa, a joia Renier de 17 anos, que pra mim já tinha que ter sido testado há muito tempo e um teste bom seria no jogo diante do Botafogo, né? Seria uma boa botar o garoto ali pra jogar, pra ver como é que ele se sairia. Eu não tenho dúvida nenhuma da categoria desse jovem e que poderá dar muito certo. Mas pena que vai dar certo e logo em seguida será vendido como aconteceu com o próprio Vinícius Júnior, Paquetá, enfim. Mas é isso aí, nação. Flamengo aí estuda também a possibilidade de Gignac, né? Enfim, vamos ver. Vamos ver aí. A cena dos próximos capítulos. Muitas especulações, né? O Marcos Braz, silêncio absoluto, além do gelo no sangue, não comenta nada. As especulações vêm por parte da imprensa. Uns dizem que o Flamengo não vai trazer mais ninguém, outros especulam o próprio Prato, o Gignac, enfim. Vamos ver. Vamos ver. Tem o atacante português também aí que está sendo sondado, né? Mas como esse pedido especial aí é um convite a ser convidado? Ouça aí. Fala, galera do MRN. Olha quem fala, o Dani. Queria dizer que eu estou livre, viu? Estou livre. Qualquer coisa, me liga. Lembra o Zaqueiro de 29 anos.